Música 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 Pairo Vem aqui no meu fim da palha, tem uma bonita O bengar tem uma pílula, O bengar tem uma pílula, O bengar tem uma pílula, A pílula com um bengar e um bengar Eu vou colocar um desféita. Vou ficar um desféita. Vou colocar um desféita. Eu vou colocar um desféita. Faz um desféita. Eu vou colocar um desféita. Eu vou colocar um desféita. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 um 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 O que é isso? Não, não, não. Então, agora eu vou fazer meu vídeo de novo, então eu vou fazer a minha vídeo de novo, então eu vou fazer a minha vídeo de novo. Por favor, não esqueça de like, share and subscribe to my channel. Então, eu vou te dizer uma coisa com todos os outros vídeos. Você vai fazer uma coisa com todos os outros vídeos. Eu vou te dizer uma coisa com todos os outros vídeos. Até aí, Tchau!